Música Este é mais um programa Pesquisa em Pauta. Hoje nós temos comigo a Daniela Spinelli, que foi minha orientanda no doutorado no programa de Teoria e História Literária no Instituto Estudo da Linguagem. Daniela Spinelli fez o mestrado na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo com uma dissertação sobre Clarice Lispector e fez uma mudança bastante enérgica no seu trabalho, apresentando essa tese bastante rica, bastante polêmica, intitulada Utopia e Modernismo na Carta del Carnaro, reflexões sobre o desenho de um novo ordenamento para o estado livre de filme. Essa tese que ela vai apresentar para nós tem a característica fundamental do nosso programa em Teoria e História Literária, que é a amplitude de aspectos. Ela reúne literatura, reúne história, filosofia, política, teoria política, teoria do Estado e essa tese, então, é algo bastante novo no panorama das pesquisas no Brasil e sobre isso, exatamente, eu pergunto para a Daniela. Daniela, olhando, então, o título da sua tese, Utopia e Modernismo na Carta del Carnaro, reflexões sobre o desenho de um novo ordenamento para o estado livre de filme, eu pergunto, então, o que foi o estado livre de filme? Bom, o estado livre de filme foi um estado que surge a partir do golpe de um poeta chamado Gabriel Danunzio, que torna-se o líder de um movimento nacionalista, que após chamar a guerra, o resultado da guerra, como a vitória mutilada, porque eles encontravam uma certa frustração com relação aos ganhos da Itália pós Primeira Guerra Mundial, pois a Itália sai vencedora do conflito, mas filme, que é um território na costa da Croácia, é negado pelos aliados. Na verdade, a Itália ganha os territórios que já estavam prescritos a ela no Pacto Secreto de Londres, mas, quando ela exige o território de filme, que não estava destinado a ela, encontra um grande impasse diplomático, que é a questão de filme. Gabriel Danunzio, que é o poeta Avati, o maior poeta italiano naquele momento, um poeta de grande prestígio internacional e nacional, torna-se a voz da frustração italiana desses movimentos. Ele invade a cidade de filme com seu exército e assume o governo da cidade. Esse governo é caracterizado pela violência, pela suspensão das normas, das regras, uma liberdade sexual, inclusive com práticas liberais de homossexualismo, nudismo, drogas. Em que ano foi? Entre 1919 e 1920. Imediato, Primeira Guerra Mundial. Sim, imediato, pós Primeira Guerra Mundial, foram 16 meses de governo. Que esse poeta governou, estabeleceu um governo na cidade. E, então, eles elaboraram uma constituição para esse Estado. Sim, isso já foi na segunda etapa do governo. O primeiro governo do Gabriel Danunzio, em filme, é caracterizado como pelo chefe do gabinete, ser Giovanni Giuratti, que é um importante expoente e líder do nacionalismo italiano. O segundo momento é o momento em que Alceste de Ambres torna-se chefe do gabinete. E é quando surge a ideia de escrever uma carta constitucional para a cidade de filme, justamente porque existe menos esperança em que a Itália aceite a anexação do território de filme à Itália. Essa era a primeira esperança, de que filme fosse anexado à Itália. Nesse momento, filme é uma república independente. Torna-se uma república independente só a partir do segundo governo, que é o governo onde tem Alceste de Ambres como chefe do gabinete. Aí, a ideia é proclamar a cidade de filme como uma cidade independente. Certo. E quem é Alceste de Ambres? Alceste de Ambres era um militante do Partido Socialista, que passou por dois períodos de exílio no Brasil, em São Paulo, onde teve um importante papel dentro do movimento operário em São Paulo. O primeiro momento foi no final do século XIX, o segundo no início do século XX. Ele não era propriamente um teórico, mas ele se torna um grande líder do movimento sindicalista revolucionário, que rompe com o Partido Socialista Italiano e torna-se uma corrente autônoma e radical. Este era o Alceste de Ambres. Então, ele faz uma aliança com o Gabriel Danuncio, que é um grande poeta ligado ao decadentismo na Itália. Na verdade, ele chega a filme com uma carta de recomendação de Benito Mussolini. Ele, Alceste de Ambres, no primeiro momento, o primeiro exílio dele no Brasil, ele justamente foge de uma condenação à prisão por deserção. Ele era um pacifista. Se coloca em oposição à Guerra da Líbia. E, quando ele assume o governo de filme, ele já tem uma posição bastante diferente daquela no início da sua vida política. Porque, antes, ele era um pacifista. Com a Primeira Guerra Mundial, ele torna-se um intervencionista. E ele vai para o campo de batalha, onde ele se aproxima dessas correntes intervencionistas, entre eles, da corrente de Benito Mussolini. Que ainda não era fascista. Não, ele fazia, na verdade, mas ele já era o fundador do FAT de Combatimento. Portanto, não era propriamente um partido, mas era uma organização paramilitar. Que, já através da violência, desalojava grevistas. E existia uma prática bastante controversa de fazer política. O Alceste de Ambres vê uma possibilidade, naquele momento, em oposição ao Partido Socialista Italiano, que era, por ele, considerado um partido reformista. No entanto, o Alceste de Ambres jamais será um fascista. Quando o Mussolini assume o regime, como o chefe do governo, ele vai ser um dos primeiros a fazer uma oposição ao fascismo e a se zilar na França. Então, é uma trajetória bastante complicada, a dele. Mas a gente poderia dizer que essa experiência de fiúme, dessa república efêmera, de vanguarda, ela é um laboratório do futuro Estado fascista, que será fundado em fevereiro de 1922? Sim, ela serve como um laboratório político para o fascismo e para uma série de outros movimentos políticos e sociais, justamente porque existe uma nova forma de se fazer política, tanto na figura de Gabriel Danunzio como comandante dessa cidade, como na Carta del Carnaro. Existe uma fusão de elementos modernistas e elementos míticos e religiosos, tanto na Carta como na forma de fazer a política através de rituais. E isso será muito incorporado, tanto os hinos que eram inventados, os cantos de guerra, que eram praticados em filme, dentro da ideologia fascista. Serão incorporados. E essa experiência, que evidentemente aporta elementos para o fascismo, que já está ali chegando, tem influência também em outros lugares, em outros movimentos? Tem influência sobre, por exemplo, o sindicalismo de esquerda? Olha, essa é uma questão bastante polêmica. De fato, a Carta del Carnaro é um primeiro documento onde surge uma estrutura corporativista. A Carta del Lavoro do fascismo, pelo menos os autores, eles dão todos os indícios de que eles se inspiraram neste documento escrito por Alceste de Ambres e por Gabriel Danuncio, para a produção da Carta del Lavoro. Com relação ao Brasil ou outras constituições, no caso, precisaria ser averigado quase a caso, porque talvez a carta produzida aqui no Brasil, no governo Vargas, tenha mais a ver com um corporativismo católico do que aquele fascismo. É uma questão a ser estudada. Certo. E essa experiência do filme, dessa república, é contemporânea do início da Revolução Bolchevique. Sim. Houve interesse, por exemplo, de Lênin por relação a esse movimento? Sim, é curioso, porque Lênin afirmou que se a Revolução fosse acontecer na Itália, seria com uma pessoa carismática como o Gabriel Danuncio. Tanto que o Partido Comunista pediu que Gramsci procurasse Gabriel Danuncio depois do fim da experiência em filme, experiência política em filme. Gramsci teria se deslocado até a casa de Gabriel Danuncio, em Gardone Riviera, procurado na tentativa de propor, possivelmente, que ele assumisse algum papel dentro do movimento comunista. Mas Gabriel Danuncio, naquele momento, se recusou a receber Gramsci, mesmo acreditando que o periódico Ordine Novo fosse, talvez, o periódico mais interessante da Itália naquele momento. Perfeito. Quer dizer, é um momento de grandes transformações, de transformações das relações sociais, das relações de trabalho, os códigos políticos estão sendo reescritos, e, quer dizer, quando nós localizamos no imediato pós-former a guerra mundial, em que cada dia, mês e ano contam muito, ainda não está claro, nem sequer está fundado o Estado fascista. Então, é um momento bastante confuso e bastante fértil. Todo esse movimento está inteiramente colocado dentro da ideia de vanguarda, vanguarda estética, vanguarda política. Você concorda com isso? Sim, porque em filme, justamente, se caracteriza pela fusão de elementos de uma esquerda radical, que se vê à margem da prática do Partido Socialista Italiano. Então, temos grandes anarquistas, sindicalistas revolucionários que participam dessa experiência, assim como nacionalistas, radicais, e, então, se caracteriza justamente por esse radicalismo. O filme participou de muitos futuristas. Teve a visita de Marinetti, Mário Carli, Mário Carli, inclusive, assumiu um papel importante dentro do governo de filme, onde ele era o editor do periódico Testa de Ferro. O Marinetti, na verdade, inclusive foi expulso de filme por Gabriel Danunzio, porque ele se aproveitou naquele momento para fazer um pequeno palanque e começar a fazer discursos e tentar transformar a experiência política em filme numa revolução futurista. Gabriel Danunzio logo viu que aquilo não era exatamente o seu projeto e o expulsou da cidade. Mas, assim que ocorreu o golpe, e Gabriel Danunzio assumiu o governo dessa cidade, os dadaístas escreveram um telegrama, parabenizando por essa atitude e chamando como a revolução dadaísta. Então, existe uma recepção, muitas vezes positiva, das vanguardas estéticas e políticas europeias. Certo. E você detectou alguma influência de todo esse movimento com relação à Semana de Arte Moderna, que é justamente fevereiro de 1922, o mesmo momento em que Mussolini tomou poder na Itália? Você percebe alguma conexão ou você não chegou a investigar isso? Olha, já é possível identificar numa série de artigos publicados no Brasil uma grande admiração ou uma tentativa de superação, inclusive da literatura do Gabriel Danunzio no Brasil pelos modernistas. Oswaldo de Andrade, principalmente. Sim, mas também, lembrando que em 1939, quer dizer, um ano após a morte de Gabriel Danunzio, foi publicada no Brasil pela Companhia Nacional uma tradução da vida de Gabriel Danunzio feita por Manuel Bandeira. Então, existe essa relação dupla de admiração e tentativa de superação do aspecto estético, inclusive, da obra do Gabriel Danunzio, seja no Brasil ou na Itália, em outros lugares. Perfeito. Quer dizer, lembrando, por exemplo, o grande historiador da arte, Júlio Carlo Argan, que defende a ideia de que as vanguardas são movimentos típicos de países culturalmente pouco desenvolvidos, ou politicamente, que têm uma cultura política que não realizou os seus objetivos ainda, o que dessa forma pode unir Itália e Brasil, que são países que não estão à frente do desenvolvimento social e que tentam ganhar espaço, que tentam superar as lacunas através de movimentos radicais que caracterizam a vanguarda. Por aí pudesse haver, justamente, uma conexão entre essas duas realidades. Sim, a Carta del Carnaro, ela é justamente essa tentativa utópica de resolver os impasses históricos italianos, que é aquele ligado ao atraso, a um desenvolvimento industrial atrasado com relação àquele que ocorre no centro do capitalismo, feito justamente por isso que ela tem uma série de medidas progressistas, onde existe o estabelecimento da pariedade entre sexos, o salário mínimo obrigatório, todas essas medidas progressistas, elas justamente querem a modernização da Itália. O Gabriel Danunzio, ele é o poeta avate da Itália também, porque ele é a voz desse desejo de modernização de um país atrasado. Perfeito. Então, Daniela, parabéns pelo seu trabalho. Certamente, todas as pessoas ficarão interessadas em ver o seu trabalho publicado, espero que a iniciativa nesse aspecto esteja sendo realizada, e dessa forma, então, nós concluímos mais esse programa Pesquisa em Pauta, e aguardem os próximos programas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tchau